Rei das maldições, despeço apresentações Somente por diversão, tô capaz de matar milhões E essas novas gerações, em seus lugares não se põe A cheque vem, se não viaja, ou melhor não sonha De ser o mais forte, na verdade é nada, é somente um cara onde eu não existia Tanto que nunca foi ser uma batalha, você não é metade do que cê dizia Maldade que vinga no meu santuário, e agora o mais forte no meio cortado Faço uma fila, vim de cada vez, que o de um puro vai ser desmantelado Eu sou o rei das maldições, e agora vem destruições Enquanto eu for o mais forte, vou fazer o que eu quiser Se isso te incomoda, me enfrenta se puder Maldição, horrível sem coração, o mundo é de quem? O mundo é dos vilões, eu sou o rei das maldições E agora vem destruições